Anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e pra mim se usa muito bem. Bola, bola no gramado. Meteu o bico lá pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? E ele recebe em boa posição na ponta. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Subiu alto e tocou de cabeça. Fez o simples e afastou o perigo. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha mesmo pelos lados. Jogaria de triangulação, jogaria de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Fez o lançamento pra frente. Chutão pra frente. Chutão pra frente. Iago Pikachu procurou alguém ali na frente. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Mandou pelo alto. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Jogou na frente pra ver o que dá. Será que não vai ter uma alma caridosa? Pôs ordem no campo pra tirar o zero do placar? Bola fora de campo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu pela esquerda. Bola enfiada. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá pra frente. Meteu ali pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Deixou pra trás a defesa. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Lá vem o tiro. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Vamos para os 45 minutos finais. O Fortaleza saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Metida de bola por cima. E ele consegue afastar a pressão. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A metida de bola pra frente. Ainda esperando pra narrar um golzinho hoje. Zero a zero. Ele mandou a bola pra frente. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. É falta nele. É falta nele. Mandou lá pro ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Thiago Galhardo ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 pra ideia, zero pra execução, média 5. Opa! Que presente pro adversário. Vem a batida. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Belo drible. Enganou a marcação. Lá vem a bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Thiago Galhardo. Passe pra frente. Enganou a defesa. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Manfursil assumiu. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Vem o passe. Decidiu jogar pela ponta. Opa! 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 Que beleza! Que beleza! Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo tá terminando. Abriu o jogo pela ponta. É agora. Tem a chance. Está no fim. Tem que levantar na área. A batida. Vai tentar a batida. Meteu a bola ali na ponta. Cruzamento. Ganhou por cima de cabeça. Ih, rapaz. Vai sair o chute. Essa foi a última chance. E agora tudo termina como começou. Tem jogo entre 0 a 0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza. Encerrada a partida que você gostaria.